Deixou sua glória Amor, que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo O Deus, seu anulé, estrela da manhã O poder de Deus, mão da vida O príncipe da paz, o grande rio é o chandai Santo de Israel, luz do mundo Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Quando se rendem Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Deus, Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, mão da vida O príncipe da paz, o grande rio é o chandai Santo de Israel, luz do mundo Galileu Jesus, Jesus Jesus, Galileu Jesus, Jesus Eu me rendo ao seu amor Jesus, Jesus Eu me rendo ao seu amor Jesus, Jesus Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Ele subsistindo em forma de Deus Não julgou como surpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana E a si mesmo se humilhou Tornando-se obediante até a morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou Sobre-me a nele E grindeu o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus Se dobre todo joelho No céu, na terra E debaixo da terra Em toda língua Confesse Jesus Cristo Jesus Cristo É o Senhor Para a glória de Deus Pai 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 Galilê Jesus Jesus Galilê Jesus Jesus Galilê Galilê Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus